Meu anjo da guarda está fazendo horas a mais Oh yeah Scoop Boas pessoal tudo bem com vocês Sejam bem-vindos a mais um vídeo Estão iniciando mais um vídeo para o canal TJ aqui ó Deixa aqui o teu like aí Subscreva-se Que vamos que vamos Lembrando para vocês Estou aí naquele pique de voltar a gravar Então vamos fortalecer esse vlogzão Se vocês tiveram gostado desse estilo de vídeo Um vlog do meu dia a dia Mano Deixem nos comentários que eu vou voltar a gravar Então a gente espera trazer aquele conteúdo mais elaborado Que eu sempre trago aqui ok Ah hoje dia 25 25 de junho Dia da independência De Moçambique Eu acordei Fiz umas paradas aqui Aliás Acordei Eu nem ia sair do quarto Tá ligado Nem ia Confesso que não ia Estava trampando Mas Minha mãe me chamou E estava ajudando na cozinha lá Glória A Deus Glória a Deus Certei batata Mais do que Certei batata Fiz salada O pai está mesmo O pai está mesmo Então Fiz batata Fiz salada E agora tem que dar um tapa Nesse quarto aqui Que está uma bagunça Porque daqui a pouco Vamos fazer aquela moção brabo Em família Então Vamos ver aqui Deixa eu dar um tapa no quarto Dar um tapa também no corpo aqui Tomar um banho Daqui a pouco tem o que Retocar o cabelo Que está uma bagunça também Está clean né Estou chavoso Deixa nos comentários Como vocês acharam No meu novo visual Com esse meu cabelo eletrizante Você está em choque Então vamos lá Deixa eu mostrar como está meu quarto aqui Que vocês não me chamem de porco É só uma ocasião Fiquei duas semanas sem limpar o quarto Mas ok Foi necessário Deixa eu mostrar como o quarto está aqui Se liga só como está o quarto pessoal Cama desarrumada A mochila que o meu primo Veu com ele de viagem Mostra a parte de qualquer maneira Mano Olha para isso Mãe Está tudo de qualquer maneira Se liga só Roupa aí Paco de bolacha Esse é quarto de homem Esse é quarto de homem Mas ok Vamos dar um tapa Ah upgrade no PC Para quem já conhece meu comprador Aumentei fãs aqui Esta e esta E mano Está com uma circulação de ar muito boa Está clean E mano Se liga nos bolinhos que eu fiz Bolinho de chuva Vamos ver aqui E pessoal Como eu disse nesta parede aqui Vai assinar todo mundo Que já entrou aqui Neste quarto aqui Todo mundo que já entrou neste quarto aqui Mano Vai assinar nesta parede aqui Ok Está aqui ó Temos o que Menos o GHZ O GHZ é um humano brasileiro Mano Salve para o GHZ Fortalece demais Que ele pediu Mostrar a parede para ele Diz Pô Tinha que ter o meu nome E dar uma sininha para ele GHZ E a Stephane Stephane também Não é Moçambicana É brasileira E mora em Portugal Um salve para ela também E tem mais do que Está cheio de manos aqui Assim De time de suicida Tem vários manos Vamos continuar A nossa parede aqui Vamos lotar ela Só de o que? Só de Só de nomes Provavelmente eu nunca mais Vou pintar essa parede aí Nunca mais Tipo vou pintar Mesmo que eu viaje Porque eu viaje Porque eu tenho planos de guerra Sair de Moçambique Um dia Se der No máximo Um ano e meio Voltar a sair de Mose Mas Vou pedir para minha mãe Nunca pintar essa parede E deixar assim No caso eu volte para Moçambique Vim morar de volta em Moçambique Mano Quero encontrar essa parede Vai ser o que? Relíquia Mano Relíquia Vamos ver aqui Tem mais o que? E também tem muita coisa Que tipo Não estou satisfeito Nesse quarto Tá ligado? Deixa eu lá Vou mostrar Eu Não estava satisfeito Com o meu quarto Aí eu dei um grau No quarto Ficou pesado Top E curti demais Agora tipo Choveu E teve Moçambique Na parede E no teto Cara Eu estou Estou insatisfeito Não sei Para quem é especialista No assunto Mano Olha como ficou isso aqui Tá ligado? Olha na parede Colocaram respiradores E tudo demais E eu tenho tinta azul E tinta branca Estou pensando em o que? Pintar Pintar de novo de azul Logo Virou com a tinta branca Colocou uma arte Tipo Vai ser rabisco Uma parada assim Porque vai ser o fundo Dos vídeos Quando eu voltar a gravar Vai ser o fundo Dos vídeos Então é basicamente Isso que eu estou Não estou satisfeito Agora E que eu vou tentar Mudar Aqui no meu quarto Vocês vão acompanhar O processo Não sei se vou Juntar com esse vlog Provavelmente amanhã Eu faço isso Dia 26 Porque hoje Tem comemorar O dia da independência De Moçambique Moçambique Hoje completa 46 anos De independência Mano O pai está crescendo O pai está bom O pai está bom Então Vou Vou dar um grau No quarto E Vamos que vamos Mas antes Família Tens de me levar O que fez? Te Adel Foi pequeno? Pequeno não Dois gemis Bolo da dois gemis? Caraca Se você é bêbada Se liga Minha mãe mandou fazer o bolo Então Está em vislera Minha mãe mandou fazer o bolo Para comemorar hoje Caraca Não está focando Mas depois eu mostro O que vai estar lá fora Eu vou mostrar para vocês Como foi E colocaram o que? Esse aqui 2GM É uma cerveja de Moçambique Está ligado? É uma cerveja de Moçambique Então colocaram o bolo Para Com a 2GM de Moçambique Depois eu vou Se vocês quiserem Um tour pela minha casa Eu faço um tour Que vocês vão Ver como vai ficar É nóis Minha mãe está me olhando Como What the fuck Desse maluco O que estão fazendo? Estão fazendo vlog Mãe Estou fingindo youtuber Porra É basicamente Essa cena aí Então Deixa eu dar um grau Todo mundo Já está limpo aqui Preciso dar um grau No quarto Caraca Não deu um balde livre Preciso dar um balde Para poder limpar o quarto Então vamos Provavelmente eu vou Voltar convosco No termino de limpar o quarto Mostrar como ficou É nóis Let's get it Rapaziada Mudança de planos Mano Não vou poder Tomar banho Aliás Não vou poder limpar o quarto agora Porque eu demorei Fazer cenas Fiquei muito no computador E acabei por Perder a hora Tipo agora são 15 horas E basicamente É hora do almoço No território nacional E lembrando para hoje É um dia Comemorativo Nos dias normais Se não fosse pela Pandemia Em dias normais Hoje De manhã Iria-se para a Praça da Independência Iam fazer a condecoração Depois de flores O que que era na Praça da Independência Aquela parada Com o presidente Em todo o território nacional De todo o Moçambique Depois Ia cada um Na sua Comemorar o dia Se fosse um dia Meio de semana Ninguém ia trabalhar Ninguém ia ter aula Basicamente Seria um dia feriado 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 Meu primo trouxe água Aqui Eu não vou poder mais limpar Vamos lá tomar banho Eu vou tomar banho Aliás Eu vou tomar banho Não Vamos lá tomar banho Ei pessoal Ninguém é aqui Ok Calma aí Então Voltando ao assunto Agora Cada um Provavelmente Está em casa dele Comemorando o dia E aí É um dia comemorativo Normalmente No dia comemorativo Você faz o que? Bolo Aquela comida chique Que normalmente Você come num dia De festa Tá ligado? Então É basicamente Hoje Para vocês No Brasil Talvez seja um dia normal Ou tenha um dia comemorativo Tem umas datas Que são idênticas No Brasil Só que Comemoram Coisas diferentes No Brasil Tá ligado? Por exemplo Dia dos namorados No Brasil É junho Para nós É fevereiro Então É uma coisa Muito diferente Ok Então Vou fazer o que? Vou tomar banho Agora aqui Vou colocar Para tomar banho Vou fazer banho E vou sentar na mesa Com os caras Para filmar tudo Para vocês Para seguir Só fortalece No like Fortalecem tudo Mano Tamo junto Banho Mano Vou tomar banho A gente toma banho Guarda banho Tipo Guarda banho Daqui de casa Não estão Canalizados Ainda Como a casa Não terminou Então A gente toma banho Com balde Na caneca Mesmo Tá ligado? Então É basicamente Isso aí Caraca Vamos tomar banho Depois dessa porra De guarda banho Tá todo sujo Mano Outra pessoa Que tomou banho Aqui Ahn Outra pessoa Que tomou banho Foi um descuidado Mano Foi muito bosta Cadê minha escova De dente? É isso aí Vou tomar banho Agora Eu tô com colgate Na mão Eu uso Esse daqui Colgate Herbal Herbal Colgate Ahn É fabrico sul-africano Se não tô em erro E é desse fabrico sul-africano Esse só colgate aqui Que eu uso Vocês perguntam muito Porque eu já Você tem dentes brancos Mano Meus dentes não são brancos Legal isso Depois tem uma parada Que me incomoda Nos meus dentes Onde Entre esses dentes Grande da frente Tem um buraquinho Tipo Não sei Mano Depois vou tentar Trar uma foto Vou mostrar Tem um buraco O que me incomoda Mas ok Vou tomar banho Vou vestir Uma coisa A altura Caraca O que eu devia ter Agora eu devia ter Uma bandeira do Brasil Não Uma bandeira Seria interessante Se eu devia ter Uma bandeira do Brasil E uma bandeira de Moçambique Agora Mas ok Me prometeram Me mandar uma bandeira do Brasil E nunca mandaram Mas ok Vamos Deixa eu tomar banho Já volto com o Bosco Em 3, 2, 1 Deixa eu like e siga no Instagram É isso aí Banho tomado Vamos trocar de roupa Agora aqui Rapidinho Não sei como eu vou vestir Mas vou jogar um kit Qualquer aí Que já era Vamos fazer o que? Vou deixar aqui A gente vai trocando uma ideia Enquanto eu visto A gente vai trocando uma ideia básica Aqui Tão bem? Tão confortáveis? É isso aí Quem não deixou o like Já vai deixar o like Fortalece aí O papo Será que esse ângulo está bom? Não Esse ângulo não está bom Vou deixar no outro ângulo Vou deixar aqui Vou deixar aí mesmo Mas é isso aí pessoal Vão comentando aí Qual é o estilo de vídeo Que vocês mais gostam Aqui no canal E tudo mais Pra gente dar a fazer Há dias atrás Eu estava Em carro com o GHZ E O que aconteceu? Minha mãe apareceu Na chamada Escutando música Do que? Sertaneja Tipo do Brasil Tá ligado? E ele admirou Que minha mãe escuta música Sertaneja Aí eu falei Que escuta Tipo Faz uma cota Eu cresci escutando Esse tipo de música Graças A minha mãe E ao meu pai Por isso que eu tenho Eu tenho Eu tenho o que? Por isso que eu tenho Desde muito Eu tive um contato Assim com o Brasil Com as músicas Graças a meu pai e minha mãe Por isso que eu gostei tanto do Brasil Então ele perguntou O que? Na aliás Ele deu uma sugestão O que você acha De você fazer na sua Em vez de você Já que você não quer Reagir a coisas do Brasil Como eu falei Eu já não vou Vou parar de reagir A coisas do Brasil Tá ligado? Porque É uma experiência Que Eu quero vivenciar Eu mesmo Estar lá E ver as coisas Tá ligado? Já vou parar De trazer conteúdo Não relacionado ao Brasil Mas um conteúdo De react De cidades Tudo mais Então Eu já estou planejando A viagem pro Brasil Já está tudo em cima Já está basicamente Uns 70% De tudo Adiantado Então É basicamente Isso aí E Pra quem Aliás Se vocês quiserem Eu só deixarei nos comentários Que eu vou fazer minha mãe Trazer vídeos de minha mãe Reagindo a cidade A coisas brasileiras Que você acha que Seria legal Atrás de trazer Se vocês querem Que esse conteúdo Porque eu não vou fazer Então Vou deixar a minha mãe reagindo Eu sempre vou editar vídeo Vou upar no canal Mas eu vou trazer vídeos Elaborados por mim mesmo Daily Vlogs E curiosidades Sobre o mundo E a África em geral Tá ligado? Principalmente focados Na África Moçambique Mas curiosidade do mundo Deixe aí A sua opinião Sobre isso Aí nos comentários Ok? Vou vestir uma calça Aqui Deve ter esforçado A parte de mim Mas ok Vou vestir uma calça Aqui Já volto com o Vasco Aqui Continuando com esse vlog Ok? Tamo junto Continuando Já terminei de vestir Só joguei uma camisa Joguei um calçom Vou pedir para o meu primo Filmar Para vocês verem como eu estou Joguei uma camisa Joguei uma t-shirt básica E... Aliás Eu dizia Joguei uma camisa Joguei um calçom Só vapo Já era Vou ali Filmar a minha cota Filmar a minha mãe Cota e mãe Então é isso aí mesmo Vou filmar a minha cota Ver o que está a se passar Estou com fome Mas comi foi nada Fui comer alguns bolinhos De chuva E bolinho de chuva Aqui a gente chama de gulamo Bolinho de chuva Aqui a gente chama de gulamo Mas já Comi só isso Tomei um refrigerante Usei Perfume de meu primo Nossa Está cheiroso As gatas Meu perfume não cheira tanto Então acabei usando Perfume de meu primo As gatas vão estar como Se cair matando Olha lá aí Preparando uma salada Vamos virar veganos hoje Vamos virar veganos Só que não Frango assado Batata frita Bolinhos Bolo de bêbados Porque tem a marca da 2M Uma cerveja Uma champanhe Das mais caras Isso aqui Costou 30 mil dólares Refrescos Tem mais o que aqui Caraca Esse frango é com coco Tem frango É galinha 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 que afriado Galinha angolana Chamam lá galinha angolana Feito com coco Nossa Um arrozinho E um É macarrão ou espagueti Macarrão Mas eu tenho diferenças Macarrão ou espagueti Sim Você fez tudo com trigo Não é palanço Então é basicamente isso E tem Júnior Fala oi Oi Então é basicamente isso Mano descobri que eu não coloquei creme na cara E minha cara está ficando pálida Eu vou aí no quarto E chogar um creme E é noche Dois Gêmeos Mamã mandou fazer esses dois Gêmeos É assim quanto é do que? É, vai que peguei Não pedi Vou pegar uma maíra de água Ah Já está? Já? É Podemos servir? Ah Já estou com fome Vamos servir Sem um procedimento Da picanteca a comida Ah mamã Eu frutei batata Como é que eu? Eu frutei batata Eu estou com fome Mamã Vamos servir Momento de discurso Dona Margarida Amor de Discurso Não é mentira que há Não gostam de mim É para por aí Vamos beber Vamos beber Chega de discurso Vamos comer Você vai abrir o champanhe? Não Depois Você vai abrir o primeiro ou comer depois? Não é isso? Abrir o champanhe? Agora? Você vai abrir o primeiro ou não? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você vai servir de jamais A comer pessoal A comer É bom água É melhor guarda A parte do dia é que você recebe o prato Mas servir é tesouro também Fá que eu vou comer Tem outro Tem outro Onde é que você comece? A mãe estava reclamando Mas eu vou servir Não vamos servir Servir como se fosse gel Não vou servir muito Não vamos servir Não servir para esse problema Mãe 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 Dá uma nota De 0 a 10 Vocês acham esse bolo Mas eu vou tirar isso O próprio diabo O próprio diabo O próprio diabo Rapaziada vamos mostrar como é que é o meu prato Tipo eu não como muito né Minha mãe testemunha Mas eu como muito Confira mãe Eu como muito Fala se não Não sei Não O diabo está me vendendo Você sabe que eu não como muito Vamos servir aqui Posso servir para ti Júnior Conseguir serviço Se ligar nessa parte Não se ligar Não se ligar Olha para isso Está ligado Mano Então Ocondem Agora Ative bem Agora Não Olha essas batatas Olha o pato de escara aqui Eu tenho uma romba, eu tenho um grande Eu não vou ficar grande de novo Não tem nada, vamos sair do gana Caraca Normalmente... Põe um pouco de espaguete? Enquanto isso, crianças na África vão passando fome Nós estamos aqui comendo Vamos colocar salada Eu gosto muito de salada Tipo, eu gosto muito de alface Então eu coloquei muito alface Vamos lá Vamos comer essa porra aqui Vamos comer? Vamos jogar isso pra goela abaixo Depois a gente volta Pra continuar o vlog, sabes como é que é? É nóis Momento de discurso Vamos abrir champanhe Hoje é o que? 25 de junho 25 de junho de 1975 Gajos Depois da guerra assim Pão abaixo A comemorar Eu... Matei uns 50 portugueses na guerra Putz Não... 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 A guerra foi muito longa Existe uma bem embora A guerra foi muito longa Todo mundo cansado Minha irmã está aposentada aí Ah, não repito. Ah, não repito. Ah, por cima. Eu não sei derrubar. Ah. Daru dedo. Deu dedo, cuar. Vai, vai, vai. Pegue, pegue. Uuuu! Eee! Da me capta! Porra! Eu como? Eu não sei. Não. Agradecer o dia. De hoje. Pela comida. Foi muito boa. A propósito. E... Júnior, relaxa. Calma. Não, não é porque ela fica altureira. Ah, vamos lá. Agradecer pelo dia de hoje. Pela comida, que estava muito boa. E tudo. Eu não posso falar. Eu gosto de ter tudo. O que? Eu gosto de ter tudo. E eu gosto. Uma chumada. Tchau. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês vão falar. Eu, pimenta semane. Isso é menos de um pouquinho. Tchau. Vamos tomar. Brendemos. Na boca. Vamos viver. Com a nossa saúde. Harmonia. É muito bom. Vai. Acende lá, puta, acende lá. Mente prazo Yeeeey Cora, Cora, Cora Cora Muitas felicidades Um ano de vida O aniversário vem O aniversário vem A harmonia Muita saúde E amigo Sambique Vai para Moçambique A memoria de Africa Todo mundo vai Continua O aniversário dele Você está cortando O aniversário O aniversário Calma No 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 Bolo Parece que vai ser um tradouro por cima Primeiro o bolo vai me dar as Samora Ya, o bolo de Samora vou comer Estos pocos fascinos O primeiro bolo eu já comi O segundo bolo vai para Gebusa Não quero ver ela no costume. Diz, ele está completamente подratando sua mulher. Diz, ele está comemorando sua mulher, ele está comemorando sua mulher. Njussi, disse que se matem ontem, disse que quem quer atrapalhar a vida dos outros se mata, não falou assim, né? Njussi, disse que ele não quer viver, é só um homem que se matem. Ele é o presidente imediato, mamãe. Njussi, disse que vou fazer festa, ninguém vai dar uma coisa aqui. Se quem sair, é mais legal. Se quem quiser fazer festa, faz festa. Não aguento sair. É isso aí. 46 anos. Moçambique, crescendo. Daqui a pouco 50 anos. Vamos comer. Esse vai para todos os meus inscritos. É para vocês. Mas eu que vou comer. Muito obrigado por acompanhar a nós. Pessoal, saí agora de casa. Tipo, vou de casa do Hugo. Vou buscar umas paradas. Aproveito a chamar ele para almoçar. Já que sobrou muita comida, então provavelmente ninguém vai conseguir acabar. Vai sobrar para o jantar. E amanhã é novo dia, tá ligado? Então deixei Waldo lá em casa, está comendo. E vou chamar o Hugo para almoçar. E aproveitar também e colocar crédito para o telefone, né? E vai ficar tranquilo. Como é que é? Vou fazer isso aí. E vou levar pincel também. Só que eu disse que ia dar um tapa no quarto. Vou levar pincel para já agilizar esse P.O. aí. O sol está se pondo aí. São 16 horas agora. O solzinho está como malado para tirar altas fotos. O solzinho maneiro. E estamos daquele jeito aí. Já vai deixar no like se está gostando do vídeo. Se quiserem mais vlogs assim do meu dia a dia. Só comentar aí. Hashtag. Deixa eu fazer mais vlogs. Estamos juntos.